Este é um trabalho italiano do século XVIII que representa a anunciação, o massacre dos inocentes, o casamento místico de Santa Catarina e os santos mártires de Marrocos. Altos relevos em marfim, doados ao mosteiro de São Bernardo, pelo doutor Costa Correia, desembargador da Bahia no Brasil, que teria uma filha monja no convento. Logo depois, São Bernardo de Claraval e São Bento de Núrcia. Dois baixos relevos em madeira policromada e dourada, datados do século XVI, da autoria das escolas panoflamenga e provenientes do mosteiro de São Bernardo. Ao fundo, o sacrário do mosteiro de São Bernardo. Uma doação ao mosteiro pelas monjas Leonor e Catarina de Avilés Jusar de Campos, que para pagar a ofrenda venderam doces conventuais. Esculpida em madeira folheada, ébano e ornado com aplicações de prata nos finais do século XVII, o sacrário do mosteiro de São Bernardo é um dos melhores exemplares nacionais dessa monumentalidade arquitetónica e decorativa. Com forma de meia exagno, tem associado assim um conjunto de pinturas, alusivas à paixão e à ressurreição de Cristo, que de algum modo são chave interpretativa do significado último do Santíssimo Sacramento. Na vitrina, as alfaias litúrgicas, o relatário, píxides, custódias, cálices, a patena e uma caixa. Peças de orivisaria em prata e prata dourada, datadas entre o século XVII e o século XIX, e oriundas do mosteiro de São Bernardo e do convento de Santa Clara. Destaca-se esta custódia em prata dourada, com pingentes de cristal de rocha, pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre e em depósito no Museu Municipal.